O ponto de partida dos cerca de 500 manifestantes foi o terminal urbano. Com faixas, cartazes e batuques, eles percorreram avenidas, o calçadão e se reuniram em frente ao prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Queremos! Queremos! Maior quantidade de linhas! Maior quantidade de linhas! No protesto, eles pediram a redução de tarifas, a quebra de domínio das empresas atuais, o aumento da quantidade de linhas em intervalos menores entre um ônibus e outro. Sem briga, sem gás pimenta, sem tiro, sem tiro de borracha. Eu acho que as reivindicações solicitadas são mais atendidas. Em seguida, parte do grupo foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal. Eles apresentaram uma pauta de reivindicações e exigiram uma audiência pública sobre o transporte. Para licitar o transporte, ele tem que demonstrar para aqueles que se interessam pela licitação o que vai fazer, quanto quilômetro vai rodar, quais linhas vão fazer, para que haja uma contraproposta por parte de quem se interessa. Esse levantamento está sendo feito. Vai ter que ser todos os ônibus adaptados, terão que ter dois, três terminais rodoviário urbano. Tudo isso vai ser inserido no edital. Então, vamos lá.